Você partiu Onde as folhas já caíram Hoje estou à sua procura Sem saber como te achar Simplesmente olho pro mar Você partiu Sem ao menos dizer adeus Procurando a solidão Em abismo se recolheu Onde as flores se secarão Onde as folhas já caíram Hoje estou à sua procura